Se a preocupação é com a Covid-19, a secretarista do Aldo Saúde informa que as salas de vacinação em todo o estado estão seguras. Todos os profissionais das salas de vacina, eles fizeram capacitação, a questão da desinfecção do material, os equipamentos dentro das salas de vacina, a recepção do pessoal das salas de vacina está sendo diferenciado para evitar o tumulto mesmo. Em crianças, a poliomielite é muito mais grave do que a Covid. É uma doença infectocontagiosa viral que leva à paralisia. Devem-se vacinar crianças de 1 a 5 anos de idade, mesmo as que tomaram as doses de rotina aos 2, 4 e 6 meses de idade. A de agora é em gotinhas e só pouco mais da metade das crianças dessa faixa etária foi vacinada. Ainda faltam cerca de 166 mil. O último caso que nós tivemos de poliomielite foi em 1989, então já tem alguns anos. Então tem muitas pessoas, menos aí de 30 anos, que não conhecem, nunca nem, às vezes só ouviram falar na paralisia infantil. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa que pode deixar sequelas muito graves e até mesmo levar à morte. A pandemia atrapalhou as campanhas de vacinação desse ano todo e fez uma bagunça no calendário de vacinas. A campanha de multivacinação foi criada para que crianças e adolescentes de até 15 anos possam atualizar a caderneta. Tanto a campanha contra a poliomielite quanto a de multivacinação foram prorrogadas em Goiânia até 27 de novembro, por causa da baixa cobertura vacinal. Não ter um cartão não é motivo para não comparecer à Unidade de Saúde. Precisa ir lá na Unidade de Saúde, vai tentar o resgate do histórico vacinal pelo sistema e vai proceder com a vacinação conforme a indicação, né? A idade recomendada pelo Ministério. Precisa ir lá na Unidade de Saúde.